Salve, galera! Tô aqui direto do KSOP Rio de Janeiro, KSOP Premium. Direto do meu escritório aqui, né? Curtiu o Cotilão? Pô, que vista! Pra mais um quadro 10 perguntas aleatórias, dessa vez com Elvis Renan. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Tá preparado? Cara, nasce pronto, né? Vamos lá tentar desenrolar essas perguntinhas aí. Então vamos começar o 10 perguntas aleatórias com Elvis Renan. Roda a vinheta. Cotilão, seguinte, é bem simples. São 10 perguntas, eu tô aqui com uma lista de 1 a 100. Você vai escolher os números. Um de cada vez, você fala o número, eu faço a pergunta, você responde e a gente continua a resenha até o final. Então pode escolher o número de 1 a 100. Beleza, vamos lá começar o número 10. 10? Número 10zão. 10. Essa é boa. Qual o seu dia preferido da semana e por quê? O dia preferido da semana? Cara, sexta-feira, né cara? Sexta-feira não tem como não escolher aquele tradicional sexto, dia de começar, tomando uma ali pra soltar a musculatura. Sexta-feira acho que é o dia nacional, acho que a maioria vai preferir a sexta-feira, né? Vamos lá, boa. Qual que é o segundo número? Segundo número, número 25. 25, vamos lá. Qual foi o investimento mais furado que você já fez? Cara, o investimento mais furado? Cara, essa foi boa, hein? São tantos? Cara, eu vou falar. Acho que o investimento mais furado que eu já fiz é investir no poker nos meus amigos. Esse é, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente é o mais furado. A gente não ganha dinheiro. É porque você cavala ali num torneio ou outro ali pela parceria, porque o cara é parceiro, mas... Ah, mas o Ramon é gente fina, pô, não pode falar disso. É, o Ramon é um caso atípico, né? Mas, cara, investir nos amigos indiscutivelmente é o mais furado de todos. Show de bola. Vamos pra terceira pergunta. Qual que é o número? Número 30. Número 30. Vamos lá. Já pegou alguma roupa emprestada e nunca mais devolveu? Cara, roupa emprestada? Com aquela camisa que você curtiu do seu amigo. Ai, cara, o meu irmão mais novo já, ele inclusive é puto comigo, eu já sapato, às vezes roupa, quando eu era mais novo ele ficava puto, que eu pegava e não devolveu. Hoje é o contrário, hoje ele pega as minhas e eu tenho que cobrar, que senão ele não trate. Qual que é o nome dele? O João Pedro, o João Pedro. O Caciolini. O Caciolini. Tá, vamos lá, pra quarta pergunta. Qual que é o número? É... 27. 27. Vamos lá, de 27. Você é boa, você já foi preso? Cara, não, nunca fui, mas eu quase fui preso por uns 10, 15 minutos, quase eu fico detido. E essa história foi o seguinte, uns amigos montaram um home game, eles alugaram um ponto comercial, nessa época lá na minha cidade, e aí faziam um joguinho lá, um cast game e tal, só aquela resenha entre amigos. E aí, nesse dia, eu tava indo pra lá com meu irmão, inclusive meu irmão era de menor nessa época. E aí, antes da gente chegar, a polícia fez uma batida lá, cara. Prendeu todo mundo, levou todo mundo pra delegacia e tal. E foi, pô, foi uma onda do caralho essa parada. É... E aí passaram uma noite lá e, pô, repercutiu pra caramba. Jogaram um bocadinho na cadeia? Pois é. E aí, os caras alegaram que era formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, caramba. E saiu matéria em jornal dizendo que era um cassino clandestino com poltronas luxuosas e, porra, os caras aumentaram tanto que era cadeirinha de plástico, velho, olha só. Mas no final das contas, pô, tudo foi resolvido e tal. Mas quase eu fui preso nesse episódio aí. Vamos lá, vamos pra quinta pergunta. Escolhe o número de um a cem. Na minha idade, dezoito. Dezoito anos. Vamos lá pra dezoito. O que você faz quando você não consegue dormir? O que eu faço quando eu não consigo dormir? Jogo chinês no aplicativo, jogo cash e dá sono. Na verdade, quando eu não consigo dormir, eu tenho uma estratégia. Quando eu vejo tudo que é tipo de vídeo aleatório, todos prendem a minha atenção e eu não consigo dormir. Agora, se eu colocar uma mesa final de pôquer online, é um santo remédio. Cara, sei lá, eu dormi com o celular na mão. Essa é a minha estratégia pra eu dormir. Muito boa. Vamos pra sexta pergunta. Pode escolher o número. É... Trinta e um. Trinta e um. Vamos lá. Trinta e um. Qual a superstição mais estranha que você tem? Cara, superstição? Cara, não tenho. É o que eu não tenho superstição. Sou zero supersticioso. Não tenho nenhuma. Nenhuma. Nem, sei lá, jogar de óculos? Ah, nada, nada não. Não tenho. Não sou supersticioso. Minha única superstição é que eu tenho que jogar beber no gin. Eu acho que beber no gin eu sou melhor. Acho que essa é a única mesmo. É a mais estranha, é a mais legal, é a única. É a única, pra tudo. Vamos lá, vamos pra sétima pergunta. Número cinquenta. Cinquentinha? Isso. As pessoas, em sua maioria, são boas ou ruins? As pessoas em... A maioria das pessoas, em modo geral. Mas as pessoas... Você acredita que as pessoas são mais boas ou mais ruins? Mas do meu ciclo? Do seu ciclo? Do mundo? Cara, então... Do meu ciclo, eu acho que na maioria são pessoas boas, né? Até porque eu sou um cara que tem uma energia legal, sou um cara extrovertido. E eu não consigo... Não vou conseguir me relacionar com pessoas ruins, então... Do meu ciclo, as pessoas são boas. Você acredita que isso é uma regra geral ou o seu ciclo é privilegiado? Ah, eu acredito que... Não sei, né? Até porque eu não vou me permitir me relacionar com uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa ruim, uma pessoa que tem uma atitude de querer ser melhor do que alguém, querer humilhar uma pessoa, destratar, sei lá, destratar alguém, esse cara... O meu contato já vai se encerrar ali, eu já não quero mais papo. Então eu me relaciono com pessoas que... Eu me sinto bem ali estar com aquelas pessoas, né? Fechado. Vamos pra oitava. Qual é o número? O número cinco. Cinquinho? Isso. Qual foi o primeiro filme que você viu que tinha alguma coisa com poker? Cara, o primeiro filme foi o do James Bond, né? Ah, o Cassino Royale? O Cassino Royale, foi esse. Mas tu já conhecesse? Jogava poker ou...? Já jogava, já jogava. Comecei a jogar. Tu viu e falou, caramba, é isso que eu quero, jogar por milhões. Eu vi e falei, cara, que parada, né? O cara tá naquele cassino e tal e poder ganhar uma bolada, que aquilo era um cash game, né? Sim. E hoje eu ganho, às vezes, bêbado jogando na mesa. Tá, vamos pra nona pergunta. Escolhe o número aí pra gente... Número três. Número três. É igual um número baixinho, né? Número baixo. Qual a mão mais marcante da sua carreira? A mão mais marcante da minha carreira, cara... Hum... Tá. Lembrei. A mão mais marcante da minha carreira foi na CMFT do KSOP Menevent, que foi um dos dois outs que eu tomei no River, Vala Vala contra a 9-9. É um torneio que pagava R$ 1.250.000 pro campeão. E era um pote muito grande ali, que me levava pelo menos ali pro Top 5, que já ganhava ali uns R$ 300.000, R$ 400.000, se não me engano. E aí essa foi bem dolorosa. Essa mão marcou bastante essa bad bitch, esses dois outs no River. Escolhe com sabedoria que essa é a última pergunta aleatória, então manda o número aí. Número 99. 99. Vamos lá. Nossa, de novo? Que coincidência, né? Foi a mesma pergunta que... A última pergunta do nosso primeiro quadro com a Juvidal. Qual a sua definição de felicidade? Qual a sua definição de felicidade? Minha definição de felicidade? Ai, cara, uma boa pergunta. Cara, a minha definição de felicidade simplesmente é poder trabalhar fazendo o que eu amo, né, cara? Hoje, pô, eu jogo pôquer online, me divirto, faço live, viajo jogando, bebendo, me divertindo, resenhando com meus amigos, essa liberdade e a união da minha família, mas basicamente é isso, né? Minha felicidade é fazer o que eu amo e sendo o meu trabalho, né? Que eu nem considero o trabalho, eu considero um lazer e ainda ganho um dinheirinho humilde. Não pode ser ruim. Então é isso, pessoal. Esse foi Elvis Renan, 10 perguntas aleatórias. Muito obrigado pela participação. Valeu, Itarão. Pô, bom demais. Sempre uma honra poder participar dessas resenhas e esses bate-papo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.